A gente consegue umas coisas tão bizarras como, por exemplo, olha só, aqui tá tudo tranquilo, eu vou passar aqui e de repente eu tô pegando fogo. Mas como é que eu tô pegando fogo sendo que o fogo tá aqui e eu tô lá? Mas que, cara, é a coisa mais bizarra. Ou melhor, como é que eu consigo esse bloco de portal aqui que teoricamente você só conseguiria se você, bom, fazer o portal realmente do Nether, né? Então, cara, nesse vídeo eu quero fazer um experimento muito maluco com vocês, que é o seguinte. A gente tem aqui o bloco de portal do Nether, né? Maravilha. Mas a gente também tem aquele bloco do portal do Nether. E aí eu te pergunto, o que será que vai acontecer se a gente entrar nesse bloco aqui? Olha só, aqui embaixo a gente tem um bloco de portal do Nether. E aqui em cima a gente tem um bloco de portal do Nether, né? Que, cara, esse aqui é o bug mais bizarro do planeta Terra. Mas a questão é, o que vai acontecer se a gente entrar nesse bloco aqui? Será que a gente vai pro Nether ou a gente vai pro Nether? E imagina que fosse ao contrário. E o que vai acontecer se a gente entrar nesse bloco aqui? No vídeo de hoje a gente vai fazer esses experimentos aqui no canal. E lembrando que pra você ter um dinheiro até mil é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E se você quer concorrer a um Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, beleza? Bora lá. Então, galera, vamos lá. Vamos começar por esse caso aqui, né? Bom, pra você que quer aprender, inclusive, a pegar o bloco de portal do Survival, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer isso, tá? Infelizmente, esse bloco aqui a gente não pode pegar. E eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar no Survival, então, pra gente ter esse teste. Vou até colocar no modo pacífico do jogo, pra gente não ter surpresas desagradáveis. Tipo, do nada, um Creeper explodir a gente lá no Nether ou qualquer outra coisa assim. E aí, vamos ver o que que vai acontecer agora. Bom, como vocês viram, a gente veio aqui para o End. Maravilha. Então, se a gente entrar naquele portal que tem o End portal embaixo e o Nether em cima, a gente vai vir aqui pro End. Bom, pensando bem, acho que eu vou deixar no criativo que é muito mais rápido mesmo. E é claro, como a gente é muito inteligente, só que não, né? Eu vou colocar uma cama aqui e vou sincronizar com ela pra sempre voltar aqui. E agora, a minha curiosidade é o seguinte, galera. Nesse teste aqui que a gente vai fazer, vamos ver o que que vai acontecer se a gente entrar nesse... Aqui, ó. Tem um portal aqui, por incrível que pareça. Ele é meio transparente, né? Se a gente olhar aqui de lado, ó. Parece que ele não existe, mas ele tá aqui. E eu quero saber o que vai acontecer se a gente entrar lá. Mas antes, eu quero saber o que que vai acontecer com o Mob. Se a gente jogar naquele outro portal que a gente entrou. Bora ver? Então, vamos lá. Bora pegar aqui, então, qualquer Mob. Um Mob que a gente não goste, um Mob que a gente gosta de torturar o Creeper. Maravilha. O Creeper é um ótimo Mob, é um ótimo cobaia. Vamos colocar o Creeper aqui. Opa, isso. Tenta colocar o Creeper no Pacífico, menino inteligente. Vai dar tudo certo, só que não. Agora sim. Vamos colocar o Creeper aqui e empurrar ele e ver o que vai acontecer. Bom, ele entrou ali. Bora entrar, então, aqui e ver se ele vai lá pro... Opa, chegou. Chegou aqui pro End, então. Então, o Creeper também, assim como os jogadores, vão para o End, cara. E agora, bora fazer o outro teste lá que eu tô curioso pra ver, hein. E agora, vamos pro segundo teste, pelo menos aqui no mundo normal, né? Porque nós vamos fazer esse teste nas três dimensões pra ver o que vai acontecer. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui e... Cara... Eu não consigo entrar. Olha só, velho. Olha só. Quando eu entro ali, galera... Que bizarro, cara. Mesmo quando tem o portal lá, como o bloco de portal é um portal... Sério, eu não falei isso. Eu não falei. Como o bloco de portal é um bloco, ele não deixa eu entrar no Nether. E vai me jogar sempre pra cá. Bora fazer um outro teste? Ah, agora deu certo. E se a gente fizer o mesmo teste com o Creeper? Vai lá, Creeper. Deixa eu ver o que vai acontecer com você, meu querido. Vai. Vai. Ó. O Creeper não consegue entrar aqui, cara. Coisa bizarra. Olha que coisa bizarra. E se a gente jogar... Ele... Ah, já sei. E se ao invés da gente tentar empurrar... A gente spawnar ele naquele bloco ali. Pera aí. Vamos fazer o teste. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Sumon e... Ó. Sumonou e foi pra algum lugar. Vamos mandar outro, né? Porque, como minha mãe falou... Seguro alguma coisa de velho. Eu não lembro mais, não. Acabei. Coloca aí qual que é o provérbio chinês aí que fala isso aí. Então, galera. É o seguinte. Vamos fazer o teste. Porque será que... Como ele spawnou aqui... Será que ele foi pro Nether ou ele foi pro End? E depois a gente podia fazer o mesmo teste. Sumonando aqui desse lado. Pra gente ver o que vai acontecer. Tá. Então, vamos entrar aqui. Vamos começar indo para o End primeiro. Beleza. E... Olha só, galera. Que bizarro, cara. Mesmo o portal do Nether estando embaixo. E ele spawnando no bloco de baixo. Ao invés de ir pro Nether. Ele vai sempre para o End. Então, não faz muito sentido, né? Porque se no outro o bloco de portal estava embaixo e esse bloco de portal estava em cima. Pela lógica, como o bloco do Nether estava embaixo no segundo exemplo. Ele deveria ir pro Nether, cara. E a conclusão é o seguinte. Se toda vez que você for entrar em um bloco de portal do Nether e um bloco de portal do End. O jogo vai preferencialmente te jogar para o End. E será que isso funciona assim no Nether e no End? Bora dar uma olhada. Mas antes, bora fazer aquele teste de sumonar, né? Um Creeper ali dentro. Pra gente ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. E... Sumonei. Sumonei. Ele já foi enviado. Eu vou mandar outro também. Só, né? Por conta e risco. E vamos entrar aqui pra ver o que vai acontecer. E... E bom. Chegaram aqui no End também. Ou seja. Realmente, toda vez que tiver um bloco de portal do Nether e portal do End. O jogo vai te mandar para o End. Então, bora fazer esse mesmo teste aqui no End agora. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether. Acesse agora. Link aqui na descrição. Maravilha. Agora, uma dúvida muito bizarra é... O que será que vai acontecer se você entrar num portal do End estando no End? E o que será que vai acontecer se você entrar num portal do Nether estando aqui no End também? É uma coisa bizarra. Mas vamos ver se a lógica é a mesma. Bom, vamos começar por esse aqui. Vamos, então, dar aqui, ó, um comando. Vamos jogar alguns creeperzinhos ali pra dentro e... Beleza. Vamos entrar aqui, então, e bora ver o que vai acontecer, hein? Eu acho que a gente vai entrar ali no End. Só que entrar no End quer dizer que a gente vai voltar, né? Eu acho que deve ser isso. Vamos ver. Cara, beleza. Voltamos. Mas, cadê os creepers? Ó, tem um creeper ali e tem um creeper aqui, mas só que eu mandei... Ah, tá. Ele tá aqui desse lado de cá, cara. Ele tá aqui desse lado de cá. Cara, que bizarra isso. Que coisa maluca. Achei que eles não tinham vindo pra cá. Beleza. Bora voltar pra lá e ver o segundo teste. Galera, que coisa bizarra. Eu tô sumonando ele aqui. Ele tá aparecendo aqui, cara. Ó, aqui, olha só as coordenadas, ó. Aqui é 4, 5, 5, 9, 3, 4. Só que eu tô fazendo o quê? 4, 4, 5, 9, 3, 4. Mas ele não quer sumonar lá de jeito nenhum, cara. Que coisa maluca. Bora, então, fazer o seguinte, ó. Bora colocar ele um bloco abaixo e ver o que vai acontecer. Ó. Ah, cara. Eu acho que como ele não tem contato com o portal aqui de cima, ele não vai para aonde ele foi aquela primeira vez. Vamos... Ah, tá vendo? Ele não spawna, ele não invoca no mesmo bloco que aqui no... Cara, que coisa bizarra, cara. Por que que lá no mundo normal invoca e entra e aqui não? Mr. M. Bom, então vamos entrar aqui no Nether e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o cara. Por que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui no mundo normal, cara. Não faz nenhum sentido, mas eu vim parar aqui no mundo normal, mas tudo bem. Ou seja, quando você entra no portal do Nether, no End, você vem para a sua base. O que é muito bizarro, mas tá bom, né? Imagina se fosse pro Nether, ia ser a coisa mais bizarra do planeta. E por falar em Nether, tá na hora da gente fazer o último teste desse vídeo. E eu tô achando muito engraçado, muito bizarro fazer esses testes. Inclusive, se você tem ideia de outros testes que a gente pode fazer aqui no canal, cara, experiência é muito divertida. Então deixa aqui embaixo que eu dou uma olhada em todos os comentários de vocês, dou coraçãozinho também, e as boas ideias vão virar vídeos. Ó, bora lá pro último teste que eu tô curioso pra ver isso aqui, hein? Então até agora, basicamente o seguinte, tá? Quanto no mundo normal, quanto no End, ele sempre vai te mandar para o End. No caso, o End mandou pro mundo normal, que era o esperado mesmo, que quando você entra no End, você volta pro mundo normal, né? Então tá tudo certo. E agora, bora fazer então o último teste, que é o seguinte, bora sumonar ali naquele bloco um Creeper. Então, aqui ó, vamos pegar essa altura aqui, vamos pegar os comandos bonitinho. Então, beleza, bora rodar. Gente! Gente, eu não consigo, gente, eu não consigo gerar o mob ali, cara. Não dá pra gerar o mob ali, olha só. Então já que não dá, bora fazer o seguinte, ó. Bora jogar ele aqui e empurrar ele. Aí ó, entrou. Então, entrou, beleza. E agora, bora tentar novamente, cara, gerar ele agora aqui embaixo pra gente ver se é bug no código ou se eu julgo que tá realmente não compreendendo as maluquices que a gente tá fazendo. Sabe quando o seu computador começa a dar problema e você entende que na verdade o problema não é o computador, é a pecinha entre a cadeira e o computador? Pois é, eu acho que nesse caso foi um deles. E agora, vamos lá fazer o teste. Beleza, sumonei, ó. Sumonei e ele não apareceu aqui, significa que ele entrou em algum portal. Ó, mandei vários pra lá. Então, cara, o que vai acontecer se a gente entrar no portal do End aqui no Nerd? Será que a gente vai pro End mesmo? Então, bora lá. Olha, olha só, olha só. Eu vim pra cá, só que os Creeper não estão aqui. Ou seja, eu entrei no portal errado. Então, bora voltar aqui e bora fazer esse teste de novo. Ó, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos nos teletransportar pra onde o Creeper estava. Então, vamos colocar a TP aqui. Bidiu. E beleza. Olha, cara. Uh! Viemos aqui pro End. Então tá funcionando, cara. Basicamente, parece que é isso. Então, assim que funciona o Minecraft. Mas tem aquele outro teste lá pra ver se a ordem dos portais vai impactar alguma coisa lá no Nerd. Ó, galera. Eu tô aqui exatamente na coordenada 260, 80, menos 40. E se a gente vir aqui em cima, a gente percebe que é a 84. Então, vamos mudar aqui, colocar aqui. E beleza. Ó, sumiu. Então, beleza. Na verdade, aquele problema lá era eu mesmo com os códigos. Então, vamos colocar aqui vários os Creepers. E agora, cara. Bora dar um TP pra cá. Bora dar um TP aqui. Pra ver o que vai acontecer. Eu acho que vai pro End. E a tendência é que vai pro End. Vamos ver aí. Pro End, cara. Nossa. A gente lotou. Como se o End já não fosse perigoso o bastante com o nosso querido End. Agora tem vários Creepers aqui também. E já que o Minecraft manda tudo pro End mesmo, galera. Eu vou terminar o vídeo aqui mesmo. Basicamente, se você estiver perto de um portal do End e de um portal do Nether. E você tiver a oportunidade de entrar em um bloco que vai ter embaixo o portal do End ou o portal do Nether. E em cima um portal do End ou o portal do Nether. Igual a gente fez o teste aqui. Você sempre vai ser enviado para o End. Será que o Minecraft acha o End mais importante? Será que a Mojang acha o End mais importante do que o Nether? Fica aí a questão, né? Comenta aqui embaixo quais são as suas teorias. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Dianna Tamil é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas da manhã, aqui no canal, hein? Não deixe de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal. E lembra, caso você queira participar de um sorteio de Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo experimento. E tchau! Poxa, eu tinha quebrado a cama, eu sou muito bom. Poxa. Poxa. Era aqui. Não, a cama tá aqui. Não, imagina. Vou falar de novo. Poxa, eu vou falar de novo. Agora vai. Caber, pode deixar...